Nós vamos receber Humberto Gessinger e Ira Barthieri. Nossa, cresceu essa lagartixa, hein? Que lagartixa o quê? Isso aqui é uma iguana. E ela morde? Não, só dá beijinho. Bom, a gente está aqui para apresentar o prêmio de melhor beijo em videoclipe. Não, Humberto, melhor edição em videoclipe. Putsera, minha chance ganhar alguma coisa. Então, nesse caso, vamos ver os indicados. Surpresa. E o clipe de ouro vai para... Césio Mecas, Joana Ventura e Fábio Galvão. Loirinha Bombril, os Paralamas do Sucesso. Olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa curula tem um bolinho lá. Essa louca está bem um bom brilho. Aquela rica está bem aqui. Essa mulata é daquele cara. Essa mulata é daquele cara, olha que valeu ou não. Aquele cara é daquele cara, olha que valeu ou não. É, mas valeu.